Oi amores, olinduchas, olinduchos, vem que vem pra esse mês de junho super, mega, wow! Na passada, hoje é segunda-feira, dia 31, véspera de junho começar. Na passada, uma ideia fixa na minha mente, tá? E você precisa fazer uma coisa diferente, você precisa fazer em junho algo que você nunca fez. Você precisa movimentar esse canal do YouTube, você tem que sair da mesmice. E isso ficou martelando, martelando, martelando. E não saía da minha mente a ideia de um adorável junho, que seria uma espécie de vídeo quase todos os dias, onde eu aparecesse aqui pra vocês de segunda a sexta-feira durante todo esse mês de junho. Então isso ficou, 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 ficou e não saiu. Esperei o fim de semana virar, hoje é segunda-feira, amanheci com essa ideia fixa e falei, quer saber? Vamos lá, por que não? Então está no ar o junho quase todos os dias. Esse é um, tá? Conta aí. E por que não todo dia, né? Por que não aparecer aqui pra vocês todos os dias? Por que eu tenho que ficar, gente, ciente da minha realidade, né? Eu tenho uma loja, eu sou uma microempreendedora, eu tenho uma loja que ela funciona tanto no plano físico quanto no virtual. Isso já envolve muito de mim. Quem me acompanha nos stories, no Instagram, se não acompanha, acompanha lá, que é o arroba Thaís Valber. Sabe da loucura que é, tá? Às vezes eu mostro pra vocês um pouquinho do que é administrar tudo isso e não é fácil. E junta-se a isso o meu trabalho em redes sociais, né? Que é atualizar Instagram, digital influência que fala, e conteúdo pro YouTube, editar tudo muito sozinha e a minha vida familiar com duas crianças em período de videoaula, né? Porque as escolas não estão funcionando ainda presencial aqui no estado da Bahia. Então a minha filha mais velha tá nessa loucura. Hoje de manhã mesmo, a gente fez trabalhos, porque ela tá com um monte de trabalho acumulado. Só pra vocês saberem, agora é tarde de segunda-feira, são duas e pouquinho da tarde e eu resolvi, assim, começar com a cara de maluca mesmo, de bem doida, sem pentear meu cabelo, essa coisa do junho todo dia pra vocês. E não vai ser todo dia por conta da minha realidade, como eu tava falando, tá? Mas vou aparecer pra vocês, vou me comprometer em aparecer. Segunda, sexta-feira, durante o mês de junho, com conteúdos diversificados, em maior parte vlogs, porque eu não posso fugir da realidade de que é isso que vocês gostam de ver e é isso que vocês vão ter por aqui no mês de junho. A gente vai ter muito da minha realidade mesmo, a gente vai estar bem juntinha. Vou falar pra vocês o que é que tá acontecendo durante o meu dia. Sempre assim, meio que acabei de gravar, puf, tá no ar. Saído do forno, meio que quase ao vivo, tá? Fica comigo, tá? Eu vou definir com vocês o horário, assim, que eu acredito que funciona pra nós, que é às 19 horas da noite, mas deixem nos comentários sugestões de horário, sugestões de tema. Apesar de eu trazer, na maior parte das vezes, vlogs diários do meu dia a dia, vai ter também um vídeo ou outro temático, pretendo trazer receitinhas de coisas que eu tô usando e tô gostando. Vem que vem, vamos lá, tá no ar o julho todo dia. Aqui, segunda-feira, é o Odo Borogodó, tá? É uma bagunça e pra começar eu tenho que arrumar essa bagunça, porque ninguém merece, tem brinquedo de criança. Esse aqui é o ursinho puff, é o ursinho que a minha filha mais velha, Luna, herdou de mim, era meu, e ela não vive sem urso. Por cargas d'água, ela deixou aqui, acho que é porque essa noite elas dormiram aqui com a gente e o ursinho puff tá por aqui. Tem recebido, misturado com um monte de coisa aqui, com a agenda. Aqui é recebido também, que deixaram lá na minha loja. Aqui é o computador ligado, né, gente, onde eu fico maior parte do tempo planejando minhas coisas. Muita bagunça, esse quarto tá maior bagunça, ó. Coisa de unha que eu acabei de pintar, acabei de fazer minha unha pra começar esse adorável junho com estilo, né, pra começar mais ou menos, pelo menos, apesar que a cara tá cara de doida ainda. Mas calma, me acompanha, gente, durante a semana que isso vai mudar. Meus criados mudos estão também lotados de coisa. Aqui é press kit que eu tô preparando pra blogueiras que estão se cadastrando pra receber press kit da minha loja virtual, Enxuga Linducha. Se você quer receber, eu vou deixar, inclusive, aí no inbox, tá? Você que é blogueira, acima de 5 mil seguidores, a gente já tá cadastrando pra receber press kit lá da Enxuga. Vai ser um prazer você trabalhar comigo também. Ali é recebido, que eu tenho que organizar. Ô, gente, pelo amor de Deus, que brega. Me ajuda. Help, socorro. Aqui tem coisa de criança, brinquedo, comprinha. Tudo junto e misturado. Socorro. Oi, gente, eu vou me envolver o balé e tchau, gente. Mais beijinho. Tchau, coração do amor, gente. Mais luna está aqui. Oi. Ela é a minha irmã, né? Ela é a minha irmã, sim. Tchau pro balé. Falei, tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Vamos fazer alguma coisa? É, eu amo vocês. Amores, segunda-feira tem balé pras meninas e eu tô levando agora a Bela, porque o horário do balé da Bela é mais cedo e depois é o balé da Luna. Então, por isso que a Luna não tá ainda de bailarina. A Luna tá indo, na verdade, pra fazer stories, né? Uma gravação de Bela, né? É, gravação pros stories de Bela, porque Bela tem Instagram, tá, menina? Figurinha essas meninas, né? E eu já tô indo de roupa de malhar pra me empolgar e já voltar malhando, sabe? Tô na dúvida se eu, quando eu voltar, vou fazer uma caminhada aqui pelo bairro mesmo ou se eu vou no jump, não sei, mas eu vou fazer alguma coisa porque eu estou com o fim de semana aí nas minhas costas e tá pesando, sabe? porque eu saio da dieta, então vamos que vamos. Gente, a gente tá chegando. A gente tá bem pertinho, né? O balé tá bem ali na frente, a gente só tá esperando o semáforo abrir. O semáforo já abriu, né, Bela? Sim. Então, bora lá. Bela já chegou por aqui, bebela. Venha. Vamos? Isso. Bela já chegou. Gente, hoje é assim, papum, hoje é bem em cima do rastro. Acabei de fazer meu jump e já deu tempo, assim, parar e já levar a Luna pra buscar a Bela. Dia de bala das meninas é um corre-corre, eu fico meio que uma Uber, eu viro Uber aqui em casa. E agora a Luna tá aqui, toda prontinha, olha ela. Bailarina que fala, ela já é a farda das minhas mais velhas, então a cor é preta e a da Bela é rosinha. Olha que balarina. Bela tá no Baby Class. Ah, é no Baby Class, isso mesmo. Vamos buscar a Bela? Bora. E aí a Luna já fica lá, bora lá. Nossa, esse pôr do sol caprichou. Gente, não é nem 5 e meia da tarde, agora são 5 e 5 e o sol já tá se pondo. Outono e inverno é impressionante, né? Se põe super cedo. Tô destruída, eu tô acabada, eu não tenho coragem de descer pra pegar a Bela, ainda bem que a Luna vai fazer esse favor pra mim, porque ninguém merece sentir meu cheirinho, meu aroma. Gente, eu tô muito suada, mas é bom, é delícia, sabe? Você sentia gordurinha indo embora? Bem, e à noite a gente ficou de boas no sofá, assistimos dois episódios dessa série Messia, Messia, Messias, da Netflix, que é uma série bem polêmica, que mistura religião, política, enfim. Enquanto a gente assistia, Marley ficava de folga no sofá. É isso, amores, por hoje é só, vejo vocês amanhã, tá bom? Beijo, beijo, tchau!